E olha, o mês de maio registrou saldo positivo na balança comercial. As trocas com o exterior ficaram favoráveis para o Brasil em quase 5 bilhões de dólares. A mesma tendência ocorreu no acumulado do ano, segundo o Ministério da Economia. A balança comercial brasileira registrou superávit no mês de maio de 4 bilhões 900 milhões de dólares. Isso significa dizer que no mês passado o Brasil exportou mais do que importou. Quando ocorre o inverso, é registrado um déficit comercial. No período, as exportações somaram em receitas 29 bilhões e 600 milhões de dólares e as importações 24 bilhões e 700 milhões de dólares. Ou seja, uma corrente de comércio de 54 bilhões e 400 milhões de dólares. A maior, segundo o Ministério da Economia, desde o início da série histórica em 1997. O saldo comercial de maio deste ano, por sua vez, foi menor do que observado em maio de 2021, de 8,5 bilhões de dólares. Dado que a importação vem crescendo acima da taxa da última previsão, é esperado que ela seja revisada para cima. Então, muito provavelmente, o saldo, a nossa próxima expectativa de saldo de balança comercial vai trazer um saldo menor para o ano. De janeiro a maio, a balança comercial também registrou superávit de 25 bilhões e 100 milhões de dólares. As exportações totalizaram 131 bilhões de dólares e as importações 105 bilhões e 900 milhões de dólares. As exportações totalizaram 131 bilhões de dólares.